Começando mais um Radar e um programa especial sobre a edição 2013 do Festival Morro Estoque que aconteceu aqui em Sapiranga, no sítio Picada Verão. Shows, acampamento, várias coisas. Então te liga que o Radar tá só começando. Eu acho que esse ano um diferencial bastante grande é que a gente conseguiu pela primeira vez um financiamento do Fundo de Cultura. Isso tem ajudado na estrutura também do evento um pouco pra cumprir alguns encargos aí. Então a gente só tem a ficar feliz com esse apoio que nós temos recebido da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos numa organização de festival independente, onde a gente trabalha com a experiência aprendendo na prática. Então geralmente são pessoas que trabalham na área da mídia, são pessoas que trabalham na área da produção e eles agregam o festival nessa questão de viver aprendendo. Então os festivais hoje em dia independentes, eles acontecem por causa da produção colaborativa. e eles acontecem por causa da produção do Fundo de Fundo de Fundo de Fundo de Fundo. e aí Tchau. 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 You're not dead to me 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 You're not dead to me